Com o lançamento previsto para o dia 22 de agosto de 2023, temos o privilégio de trazer para vocês um preview de Fort Solis, um jogo que está chamando a atenção pelo seu elenco e também pela sua temática. Come on! Mas antes, Ariel, o que é Fort Solis? Fort Solis, vamos explicar o que é o game, mas antes, nós vamos ficar acompanhando o gameplay do jogo que eu gravei no PC, recebemos a build do Steam, gravei com tudo no máximo, percebi alguns problemas gráficos que eu vou comentar que eu acho que eles precisam arrumar urgentemente antes do lançamento do game. O Fort Solis é um jogo de ficção científica, ele se passa em um ambiente futurista, onde nós temos ali personagens que estão aparentemente trabalhando em Marte e tudo está bem, tudo está tranquilo, até que eles percebem que há um alerta em um dos lugares, que é um lugar chamado Fort Solis, que eles precisam verificar o que está acontecendo. E aí o personagem que nós controlamos, pelo menos até o momento onde eu joguei no primeiro episódio, que é o Roger Clark, o ator que fez o Red Dead Redemption 2, ele então vai até o lugar que vocês viram agora, até eu mexendo num cubo mágico, para verificar o que está acontecendo. E aí, você começa a perceber que esse lugar não está normal, então essa é a sinopse para a gente não entregar demais do game, mas aparentemente a Terra, os humanos, eles já evoluíram ao ponto de estar com uma base muito bem instalada em Marte, e aí lá as coisas acontecem. Tem um ano que se passa o jogo, você já tem essa informação? É, não tem nada definido, até mesmo no jogo, né? Se tem, pode ter passado batido por mim dentro dos documentos de que ano eles estão, mas é bem futurista. É, a gente até vê pelas roupas deles, pelas, pelas, pelos ambientes, né? Que as coisas são bem futuristas. O jogo até lembra, em muitos aspectos, é, o Dead Space, mas ele não tem a mesma temática até onde eu joguei. Inclusive, até onde eu joguei, eu achei o jogo muito lento. Lembrando que isso não é um review, é um preview do que a gente pode esperar do Forte Souls. É, o jogo não tem como a gente determinar a nota, não tem como a gente determinar a qualidade geral, mas a gente tem uma ideia de como é o jogo, porque eu só joguei o primeiro episódio. E o que você faz nesse primeiro episódio é tentar entender o que está rolando dentro da base, até que você entende que tem algo de diferente, aí o capítulo termina. E ele termina com a sensação de que você vai correr muitos riscos e podem... É, é, basicamente, você vai correr muitos riscos e vai ter muitas mortes envolvidas, porque eles não são heróis, tá ligado? O Roger Clark, o personagem dele, né? Não é um herói. A da Julia Brown, que é a atriz, que inclusive, até onde eu pesquisei, ela não fez nada de videogame, ela tá aí estreando nos games com o Forte Souls. No IMDB não fala nada de séries e tudo mais. É, então, ela fez séries, essas coisas. Então, você tem ali uma baita interpretação deles nesse primeiro momento, mas assim, eles mais trocando ideia, eles... Até mesmo porque... O personagem do Troy Baker já apareceu? Não, não apareceu, ou eu... Quer dizer, ele aparece em monitores, onde você tem alguns lugares que você consegue entender um pouco do que tá acontecendo na história. E aí, uma coisa que é bem legal, a narrativa do jogo parece ser boa, por mais que esse primeiro capítulo eu tenha achado ele lento, eu joguei uma hora e vinte do jogo. Vocês estão vendo até que o jogo tá dando alguns stutterings, lembrando que eu tô jogando o game... Eu joguei o game muito antecipado, a gente tá gravando isso daqui no dia 31 de julho, o embargo cai dia 1, porém eu joguei isso aqui lá pro dia 15 de julho, então faz tempo já. Então, bem cedo, bem antes do jogo sair. Então, tem muita coisa pra eles melhorarem. Eu liguei tudo que tem no PC, tudo no máximo, e se eu não me engano tinha DLSS, eu liguei também. Só pra pessoas entenderem qual é a sua placa, né, você ligou tudo no máximo, mas qual que é a sua configuração? É a GeForce 4080, e eu tô usando um i7-9700 com 16 GB de RAM. Então, isso é o suficiente pra rodar um jogo qualquer hoje, mas ele claramente precisa de alguns polimentos nesse aspecto. Mas a parte da narrativa que eu tava falando sobre o personagem do Troy Baker, é que tem... Ele fez essa sacada aí? Não, ele foi automático. Eu queria ter muito desse gameplay, mas não dá. A gente percebe pelo personagem, ele tem um bom gráfico, ele inclusive é o ator, né? É a feição do ator. O do Troy Baker não é a feição dele, a não ser que tenham mudado ele bastante. Você vê ele pelo monitor, e aí é onde você, passando nos departamentos dentro do lugar, além das conversas que eles estão tendo, que nesse momento é uma conversa mais despojada, né? Pô, não tá acontecendo nada, não sei o quê, brincando, contando piada, falando coisa do dia a dia deles. Do nada isso muda, porque algo acontece e eles começam a ficar preocupados. Mas ao tentar encontrar o que tá acontecendo dentro de Forte Solis, o Jack, que é o nosso personagem, e ele conversa com a Jessica, ele pode procurar entender o que ocorreu em alguns lugares através de câmeras de vigilância, algumas coisas gravadas, deixadas pelos outros personagens, como se fossem diários em vídeo. Aí tem diários em vídeos que são de uma mulher que aparentemente estava completamente ligada a uma experiência, e o do personagem do Troy Baker, que também parece fazer parte do mesmo time. Enquanto a mulher parecia mais gananciosa, o personagem do Troy Baker parecia um tanto quanto arrependido, nos momentos onde eu vi. E aí vai um elogio pro jogo, o jogo usa a Unreal Engine 5, ele tem um visual bem legal, e na hora que tá nesses monitores, mano, o visual dos personagens é bem louco, bem louco mesmo. Talvez apareça algum daqui a pouco aí pra vocês poderem ter a noção, senão depois eu coloco pra vocês. É bem legal. Mas também assim, o jogo não tem um escopo gigante, né? O momento onde eu andei fora da base, eu andei com um carrinho parecido com o do Mass Effect, assim, e foi pouco tempo, e ele foi sozinho, automático, então não tem nada aberto, é corredorzinho, parecido com Resident Evil ou parecido com o jogo da Quantic Dream, tá ligado? É uma coisa que eu fiquei em dúvida. Eu não sei se esse jogo é um jogo de survival horror ou se ele é um jogo de narrativa. Não deu pra ter noção nesse primeiro episódio. É isso que eu ia perguntar, como se joga o jogo? Porque até agora, você só caminhou, interagiu com o cenário, pegou algumas coisinhas ali que você mexeu, não sei o quê, e abriu porta. É. É exatamente isso que me incomodou bastante, assim, na nossa experiência aí. Eu vejo que tem algumas coisas que eles não estão ainda fazendo direito. Lembrando que o jogo é da Fallen Leaf, que é um novo estúdio de veteranos e tudo mais. Pra você ter uma ideia, o jogo tá legendado em português, mas na página do Steam diz que tá indisponível. Então isso também me chamou a atenção. Tipo, tá faltando algum cuidado ali nesses aspectos, né? A publisher é a Dear Villagers. Então tem algumas coisas que eles não explicam muito bem. E eu fiquei, assim, um preview de um jogo, tanto pra vocês quanto pra nós, ele é muito pra você poder entender o que é o jogo, né? E eu fiquei em dúvida, mesmo jogando por bastante tempo. Aí entrando no Steam, depois de ter jogado, porque sempre eu tento pegar o mínimo possível de informação externa pra poder ter a experiência dentro do jogo. No momento onde eu fui pro Steam, aí tinha lá, aventura indie, simulador de caminhada e thriller. Então é o que eu penso. O time da Fallen Leaf tá fazendo um misto de survival horror, 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 com um jogo da Quantic Dream. Um jogo narrativo. Mas por que você acha que é um survival horror? Não entendi. Ele parece pra mim ser um jogo apenas narrativo. Porque acontecem coisas no final do episódio. Ah, tá. Mas você chega a combater de alguma maneira? Não. Não cheguei a combater de alguma maneira. Lembrando, eu joguei o primeiro episódio. Eles liberam pra gente poder falar desse primeiro episódio, mas eu não vou falar o que acontece porque vocês podem ver o gameplay que tá saindo lá no gameplays com o Bifinito. Caso vocês estejam curiosos, né? Mas me dá a impressão que você vai ter momentos de correria, momentos de decisão muito ágil. Mas eu acho que em algum momento vai ser imprescindível você ter alguma arma. Eu não vejo como não ter pela temática que o jogo tenta abordar e pelo que eu vi. Entende? Então, eu sinto que vai cair numa pegada, sim. Uma mistura de survival horror com um pezinho de survival horror, não é verdade? É. E uma narrativa mais walking simulator. Eu lembro deles falarem que o Fort Solis, ele seria tipo uma série de TV, né? Como se fosse isso. E você sentiu isso, por exemplo... Pra mim ficou muito claro que é um jogo narrativo, né? Ele deve trazer ali alguma ideia nova, não sei o que, mas... Até o presente momento eu não imagino você combatendo nesse jogo. Que eu me lembro dele, tá? Eu não vi nada nos trailers de combate, não. O que você sentiu, por exemplo, de abordagem de narrativa, de câmeras e tal? Você sentiu que você tava jogando uma série? Ou tipo, isso é só um marketingzinho mesmo? Eu acho que é mais um marketing... Ou se a ideia era essa, não foi até onde eu vi bem executada. Porque o primeiro episódio, quando ele termina, aparece na tela. São quatro episódios, né? Não sei. Eu joguei só o primeiro. Eu não vi as informações externas, mas se for em quatro episódios, o jogo vai ser curto. Pode ser que os episódios depois sejam mais longos, talvez? Pode ser. Mas assim, geralmente quando um jogo tenta meio que misturar com série, ele termina o episódio, dá aquele fade-out, né? Daí volta com alguma outra coisa e faz até... Alguns até brincam com os previews, Lizzie e tudo mais. E ele meio que te contextualiza que a partida ali é o segundo episódio. Esse, o primeiro episódio acaba, ele gira, ele vira de frente pra câmera, porque a ação faria isso. Aparece capítulo 2 na tela e você tá solto pra jogar de novo. Então é pra mim, é como se fosse qualquer jogo normal de aventura. Quando ele termina o episódio, começa outro. Não tem nada de diferente. Ah, não. O que eu quis dizer de série é estrutural da parte de filmagem mesmo, né? Não, muda nada. A câmera é só essa que vocês estão vendo. Entendeu? É, então realmente... É, enfim. Teria que ver mais, né? Pra entender isso aí. Bom, então o que você espera, né? Qual que é a sua ideia pra Forte Solis a partir de agora? E diga aí o que você quer dizer. Olha, eu fiquei intrigado com a história, Por ser uma história sci-fi, né? Eu gosto dessas coisas. Tô até pulando um pouco aqui pra vocês verem a parte do monitor que eu falei. Apesar que a gente tava em uma agora que tem a personagem feminina, né? Vou deixar aqui um pouco pra vocês verem. É... Eu fiquei intrigado com a história, mas eu não curti o gameplay. E, novamente, não é um review. É... É um preview do que eu joguei, né? Então a gente pode falar do que a gente jogou. Até onde eu joguei, eu senti o jogo lento. Lento pra caramba. Claro, se você pega pra ler tudo que tem. E eu gosto disso. E vê as nossas lives, vê que eu leio tudo. Gosto de afundo na narrativa. Até o ponto onde o jogo me perde. E aí eu deixo de ler. Esse não teve esse momento. Eu continuei lendo tudo. É... E os momentos onde eles acabam trazendo as partes gravadas, dão uma descansada, né? Porque senão você vai ficar só lendo. Então eles colocando as gravações dos personagens com os atores, você tem a interpretação deles e tudo. E nesse aspecto o jogo chama muita atenção, porque são atores reais. E eles são muito bons. São muito bons. Muito bons. Então eu tô muito curioso pra ver o que mais o jogo vai oferecer nesse aspecto. É... Porque jogos narrativos, eles são legais quando eles têm histórias boas. Mas todos eles pecam no gameplay. Diferente da Quantic Dream, da Telltale, que inclusive a Telltale lançou recentemente. Que foi o The Expanse da série da Amazon. Não sei se eles evoluíram no aspecto gameplay do jogo. O Forte Solis, ele parece trazer elementos a mais. Ele parece ter coisas a mais. Nesse gênero muito repetitivo dos jogos narrativos. Onde você só escolhe algo, ou você só anda, ou você só faz aquilo aqui e ali. Ali, aqui e ali. Então acho que eles conseguiram adicionar algumas coisas a mais. Mas ainda assim não sei se é o suficiente pra se diferenciar tanto. Só vai dar pra saber depois que jogar mais tempo. Durante essa hora, eles me perderam um pouco no ritmo. Mas não na narrativa. A narrativa eu gostei. Apesar dela ser bem lenta. O que eu espero no final do primeiro episódio e começo do segundo. Que as coisas se acelerem um pouco. O senso de urgência passa a fazer mais parte do game. Não somente em você jogar e sair correndo. Mas no senso de urgência do personagem. O personagem não corre. Você não tem botão de correr. Eu queria andar em algum lugar pra poder pesquisar. Ver se eu tenho alguma coisa do lado esquerdo. Aí eu olhava e falava. Putz, mano. Vou ter que voltar andando, velho. Preguiça. Os caras podiam acelerar um pouquinho o passo, né? Poder te dar um fast forward rapidinho ali. Só pra você ir ali. Aí eu fiquei pensando. Será que é o mood do personagem? Ele tá assim, tá ligado? Ele tá tranquilo. Ele não quer correr. Ele tem ali sua vontade. Será que isso muda? Deve ter uma intenção por trás. Mas eu tô com você. Muitos jogos fazem isso. E isso me dá um pouco de ansiedade, cara. É. Porque, às vezes, como a gente trabalha com isso. E fica o tempo todo, tipo, querendo acelerar as coisas. Né? Quando um personagem não corre. Me dá um negócio, uma ansiedade. De, tipo, vai, cara. Eu preciso ir rápido. Eu tenho que terminar isso logo. E, às vezes, a intenção dos caras é fazer você passar tintim por tintim ali no cenário e tal. Curtir aquele ambiente feito. Entender aquele ambiente. E isso pode ser uma das intenções, vai saber. Eu acho que a intenção é essa, assim. Porque o cenário é bem detalhado, assim. Visualmente, o jogo é muito legal. Tem muita coisinha espalhada no cenário. Como vocês estão vendo, eu tô pegando um monte de coisa no armário. Não sei nem se a gente tá na mesma parte mais que eu dei um salto aqui. Você pode girar. Você pode ver tudo. E, às vezes, não tem objetivo nenhum. Ele só pega porque ele ficou curioso. Mas, no fim das contas, o que te importa mesmo são os pendrives que ele coloca no bracelete dele. Que dá acesso a áudios ou a vídeos. Então, você pode ter vídeos nos monitores ou no braço dele. Então, tipo, eles têm minha curiosidade. Minha curiosidade, né? Minha curiosidade, talvez, não chegue no meu interesse. Né? Mas, eu espero que, quando o jogo chegar, pra valer. Que a gente for jogar a versão final. Até porque essa build, ela tava um pouco precária em termos técnicos. Em termos de FPS mesmo. O jogo tá muito instável. Logo, logo, deve chegar a versão pra review mesmo. Aí, eu vou jogar. Vou tentar entender. O João também deve ser o cara pra poder escrever no nosso site. A gente vai tentar entender o jogo. Mas, a princípio, eu sinto que pode ser um jogo pra poucos. Eu espero estar errado. Você acha que o elenco não consegue carregar? Em um jogo de videogame, a história é importante. Mas, em um jogo de videogame, a única coisa que não pode falhar é em gameplay. Eu acho que se o gameplay... Tá certo que a gente tem outros jogos narrativos. Que o gameplay também não é bom. Mas, a narrativa te pega logo. Ela te pega, assim... Basicamente, ela te laça. Aí, você fala. Não. Eu preciso continuar jogando. Mesmo que o gameplay seja raso. Isso acontece com The Walking Dead, no começo. Isso acontece com boa parte dos jogos da Telltale, na verdade. Não acontece. O As Dusk Falls faz isso maestralmente. Não acontece mais comigo com os jogos da Supermassive Games, por exemplo. Que são os jogos de terror deles. Não é a mesma pegada, tá? Mas, esses são jogos narrativos. Acontece fácil com os jogos da Quantic Dream. Vocês jogaram o Detroit Become Human. A gente joga logo aquele cenário onde o cara tá pra se jogar do prédio. E a menininha, ela tá na mão dele. Então, tipo, você fica interessado, tá ligado? O Fort Solis. Eu acho que se a ideia deles é fazer um jogo nessa vibe. Eles demoraram muito pra poder te mostrar o que tá acontecendo. É... Pode ser uma escolha criativa? Pode. Mas também pode estar errado. Pois é. Queremos saber de vocês o que vocês pensam sobre Fort Solis. Se vocês vão dar uma chance pro jogo. Se vocês vão esperar reviews. Entender como é que funciona todo esse universo. Ou se já foram comprados pelo grande elenco. Um elenco de videogame muito potente, né? O Roger Clark e o Troy Baker. E a Julia... Julia Brown. Julia Brown. Aí, abrilhantando essa parada. Deixa aí o seu recado. E diga o que vocês acham. Lembrando que o jogo sai dia 22 de agosto. E a gente vai trazer o review pra vocês. Então, no review, esperamos ter uma impressão diferente. Um abraço. Até o próximo vídeo do Combo Infinito. E valeu, Dear Village. Valeu, Jesus, por ter mandado o jogo pra gente. Lembrando que o Jesus é o nosso brother. O nome dele é esse. Valeu, um abraço. Valeu. E aí, Ju. E aí, Ju. E aí, Ju.